Meu cordão de ouro vale um triplex E hoje elas querem encostar Sabendo que meu bonde tá firme e forte Ela fica excitada, louca pra me dar Tô sempre ligeiro que a inveja é constante Do que abro o mundo mais um diamante Que com o tempo ele foi lapidado Mas nunca deixou de ser um favelado Visitando as melhores loutes Andando de nave da NASA Rolando com as melhores gatos Nós leva pra casa Pensei que ela em brasa, loucona de bala E novinha não para, então senta e se acalma Elas querem minha alma, eu já bolei meu balão Figo cantando meu funk, nunca treino na contramão A duzentos por hora no toque do jetta, roleta na minha favela Trinta quilo de skunk no porta, eu não posso dar goela A duzentos por hora no toque do jetta, roleta na minha favela Trinta quilo de skunk a civil roletando bencos e vielas Eu não posso dar goela Eu não posso dar goela Trinta quilo de skunk no porta louva, eu não posso dar goela Foquei o beat, lancei o hit, hoje eu que to do beat Fazendo feat, só com os passa na minha gomada quebrada Tu ta bolando mais um Tô na sequência do bum Ela nos prax, tudo Ela nos prax Eu não posso dar goela Figo cantando meu funk, nunca treino na contramão A duzentos por hora no toque do jetta, roleta na minha favela Trinta quilo de skunk no porta, eu não posso dar goela A duzentos por hora no toque do jetta, roleta na minha favela Trinta quilo de skunk a civil roletando bencos e vielas Hoje eu sou milionário Claro só quanto o placo Perfume de grife importado As melhores já tão do meu lado Hoje eu sou milionário Claro só quanto o placo Perfume de grife importado As melhores já tão do meu lado Tô à beira má, pode encostar Pode escolher no que quer andar Eu tô de botão, fogo no pavio Tu quer ir de lancha ou é de navio? Tô à beira má, pode encostar Pode escolher no que quer andar Eu tô de botão, fogo no pavio Tu quer ir de lancha ou é de navio? Elas querem minha alma Eu já bolei meu palão Figo cantando meu funk Nunca treino na contramão Eu, 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 cuno bala Eu, cuno bala Eu, cuno bala